E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Bora pro próximo. Acabei de gravar a reação de um, vou gravar a reação de outro. Vocês tão pedindo, tão pedindo, tão pedindo, então vamos fazer. Eu tô muito curiosa pra esses dois que eu vou fazer aqui agora. Porque, gente, eu preciso me controlar. Eu acabo que eu me embanano sozinha, depois eu fico morta. E não tenho energia pra nada, não sei porquê. Mas eu quero abraçar o mundo, a gente tem que saber o nosso limite. Eu preciso começar a aprender isso, meu Deus do céu. Estamos no canal 7 minutos. Antes, eu quero ler um comentário aqui, que eu achei muito interessante. Eu não sabia, então vai que mais alguém não sabe. Então, acho importante a gente ler. Eu fiz a reação de alquimista. E aí, vocês deixaram aqui nos comentários o seguinte esclarecimento. Nos 7 minutos, você vai ver que tem sempre escrito Nerd Hits ou 7MZ Records. O selo Nerd Hits é o que conta a história dos personagens. Os 7MZ Records são músicas deles que eles têm a liberdade de cantar sobre qualquer outra coisa, mas usando algumas referências do mundo nerd. Exemplo, alquimista, Vale do Fim. Será que a gente vai fazer a reação de Vale do Fim mais pra frente? Não sei, talvez, quem sabe. Talvez seja aqui já aberto pra gente gravar. Não, não sei, não sei. Interessante essa informação. Agora, vamos lá. Outra que vocês estão pedindo muito aí no canal 7 minutos é Aladdin. Eu já amei o nome. Lucas e Gabriel. Produção Má Beat. E Play. Foi. 7MZ Records. Agora a gente não entendeu. Os paranáus aí, né? Explicaram pra nós. Os anatos no trê. 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 E o trê. E o trê. O lugar. O lugar. Será que eu sou um E.T.? Mano, eu não sou daqui. Estou brisando sozinha, sombra até amanhã. O que me fez crescer, cara da minha espécie. A minha vida é igualzinha, que o nível de Tarzão. Acordo repertido em Amsterdã. Quando fedendo a flor e o macalã Falou de lá até 15 e 11 tinha A mina era rica, é da San Lohan Eu vim pra uma Eurotrip, enjoei de mesmo trap Enjoei ser o chefe, tá com estresse, então trap Na boate folga dela, ela me olhou, eu quero aquele Ela quer o café com leite, eu chamei no chique dele Tomei de um charme, mas inglês is very bad Mas diz que cede pra ter sexo com o BR No quarto é só porrada, até que a cama quebre Tá achando que isso é episódio de Breaking Bad Deixa eles achar que só importa o Dream Querem congelar pra se sentir junto Não vai girar, então let it rip Que o passado superar, let it go Falam mal e é sempre assim Mas não tem um argumento pra me criticar Deixa que falem de mim Os passados precisam de algo pro dia Mano, eu me tornei um gênio e sim, sabe? E com sede três vezes Eu sou mágica que o Aladdin Eu sou mágica que o Aladdin Ele precisou de um jeito que eu consegui sozinho Eu sou mágica que o Aladdin Quando eu canto eles olham pra mim Eles falam nossa bi Bolso cheio de sushi, wasabi Peraí, até que enfim eu fugi dali A lâmpada acendeu com as minhas ideias E eu resolvi sair Foi com tapete vermelho que eu saí voado Já desligo o GPS e hoje cê é minha namorada Do deserto até caminho das índias Eu grito Pediu um pit stop na minha casa Passei o Himalaia, mas que visão mais paia Tô com tanta grana que tô fazendo Mandala Mas não vou mandala Faço o que quiser, gata, só não desmereça Pra depois não quebrar Quando eu passo de novo, segura sua emoção Sou herdeiro do tesouro, me chamar de ladrão Por andar com tanto ouro, isso é ostentação Nunca viu alguém tão novo, cheio de cívão Mano, eu me tornei um gênio E sim, sabe? Me conceder de três vezes Eu sou mais rica que o Aladdin Eu sou mais rica que o Aladdin Ele precisa de um jeito que eu consegui sozinho Eu sou mais rica que o Aladdin Yeah 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 Oh Oh Tá me rica My beats on the track My beats on the track Nossa Teve uma outra que eu fiz em ação Que tinha virado a minha preferida Agora eu já não sei mais Porque essa com certeza entrou pro Trop Trop Três as preferidas Sério Maravilhosa A energia da música A vibe da música Sabe? Tem uma energia muito boa Uma coisa dançante Sabe assim? E eu gostei muito que eles vieram brincando Com essa coisa, né? De tudo ao redor aí do Aladdin Sabe? Na maneira que eles construíram as rimas deles Claro, mandando as ideias que eles queriam mandar Mas brincando com o Salabin O Tapete O Aladdin E tudo isso, sabe? Tipo, muito, muito, muito boa As vozes são lindas Meu Deus, eles cantam demais Gente, meu pai amado Eu estou amando isso Parabéns O link vai estar aí na descrição Muito obrigada pra todo mundo que pediu Pra fazer reação dessa Porque, olha Essa entrou pras preferidas Preferidas Eu simplesmente adorei a energia da música Eu acho que vai além do rap de rimas Tem uma energia muito Me lembrou uma coisa meio antiga Assim, esse PAM Sabe? Você sentiu isso também? Deixa aí nos comentários se você sentiu Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Ajudou a CineLine Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau